Saudações internautas e empreendedores do meu Brasil. Eu sou o Luciano Freitas, sou eletricista profissional, eletrotécnico, técnico instalador de ar-condicionado. Seja muito bem-vindo ao meu canal e roda a vinheta. Para quem já conhece o meu canal, sabe que o meu objetivo é compartilhar conhecimento, experiência, dicas e muita informação. E hoje não vai ser diferente. Portanto, se você, assim como eu, trabalha por conta própria, seja você gesseiro, encanador, eletricista, instalador de ar-condicionado, eu tenho uma dica muito importante para você. Mas antes, eu tenho que te perguntar uma coisa. Como é que está o mercado de trabalho para você? Está bom? Você tem pego bastante serviço? Está tendo muitos orçamentos? Não? Eu não sei se você sabe, mas nem tudo é culpa da crise. Com certeza você é um profissional, tem ferramentas, experiência, é honesto e competente, mas está aí quase sempre sem serviço e reclamando da crise. Eu concordo que as coisas estão bem mais difíceis. Tem muita concorrência desleal e desqualificada, tirando serviços de profissionais qualificados como eu e você. Mas a partir de hoje, essa história pode mudar. Assim como mudou na minha carreira profissional há dois anos. Quando um amigo me falou, o que eu vou te falar agora? Eu quero te apresentar um site muito bacana que eu conheci e já trabalho com ele há muito tempo. Anota aí www.habitissimo.com.br Atualmente eu recebo uma média de 20 orçamentos por semana. Hoje o meu negócio não sobrevive sem esse site. É só eu parar os anúncios e o telefone para também. Portanto, meu amigo, sai do comodismo e do anonimato. Acesse agora. Agora não. Mas assim que você assistir o meu vídeo, acesse www.habitismo.com.br Faça seu cadastro gratuitamente. E após concordar com os termos de serviços do site, amanhã mesmo você já pode estar começando a ganhar dinheiro de verdade. E tem mais. Para quem pensa que eu fui pago para falar isso, pesquisa aí no Google o meu perfil profissional. LCD Energia e Climatização. E você vai conferir que sou anunciante. E lá vai ler todos os comentários que os meus clientes fizeram ao meu respeito. Não perca tempo. As contas não esperam. Se cadastre hoje mesmo no site www.habitissimo.com.br Esse eu recomendo porque conheço há muito tempo. Além disso, ela é uma bomba dual arm. Qual que é a grande diferença da bomba dual arm com as demais? Você tem no mesmo casco bomba operante reserva. Então você reduz custos com tubulação. Em vez de você ter duas bombas em paralelo, você tem uma só. Além disso, reduz custos nos acessórios, filtro Ipsom, válvulas, etc. Ela é para ser usada tipo no sistema chiller? Sim. Basicamente, principalmente quando você precisa de um backup. E o foco que você está tendo é redução de custo com instalação. E buscar uma eficiência energética do seu sistema. Então, como você pode ver aqui, o rotor é de bronze. Durabilidade do bronze, 30 anos, dependendo. Pode chegar até 40 anos, dependendo. Além disso, você tem essa válvula de bloqueio que você isola um dos lados da bomba sem necessidade de parar o outro. Então, eu tenho isolamento de um dos lados, paro, faço a manutenção nessa daqui. E essa daqui conseguiu ir me atendendo. Uma maior produtividade da sua linha hidráulica. Tá? Qual a potência desse motor em CV? Esse daqui está 40 cavalos. Eu acho que é 30 ou 40. Desculpa. 7,5 cavalos. 7,5 e 7,5. É, achei bem pequeno para 40. Sim. Não, eu dei uma olhadinha ali. É 7,5. 7,5 e 380 volts. Entendi. Sinceramente, eu estou cansado. Isso aqui não tem fim. Quem não veio, apaixonado por isso aqui, planeja. Só para estar vindo aí no próximo ano que tem coisa para você ver aqui, novidade que não acaba mais. Eu já estou cansado, para falar a verdade. Eu já estou cansado, para falar a verdade. Eu já estou cansado, para falar a verdade. Eu já estou cansado, mas Os produtos aqui podem ser da China, mas o refrigerante é brasileiro. Se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui tudo é box de chinês, dá uma olhada. Não dá nem para pedir a informação que eles não falam a nossa língua. E galera, tudo direto da China.